Bom dia, galera! Bom dia! Que coisa bonita, todo mundo falando junto, eu tô sem voz, eu tô parecendo uma mulher falando quando eu gaiteio. E você, cara, acordou bem? Mais ou menos. Depois da festa de ontem? De hoje, né? De hoje, né? De hoje! Que não acabou ainda. Beleza, galera? Garela! Garela! Bom dia, galera do fundo! Bom dia! E agora a gente tá indo no Praça do Cristo, onde terá várias apresentações. E... 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 O quê? É onde é Minas! É onde é Minas! Vamos tá lá pra gente ver o que vai acontecer. Coisas muito legais. E galera, até lá que eu não tenho mais o que falar, eu tô cansado. E hoje em hoje a gente apresenta, às 4 horas da tarde. Eu tô sem voz. Mas daqui a pouco tem mais. Falou, galera!